Concentra, 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 Concentra E aí gente, tudo... Concentra? E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Franco, hoje estou aqui com o Felipe Virtual Com a Ana Ju Com o Pepe E estamos começando mais um Berro E olha só Aqui na minha mão tem uma caixinha verde Cheia de papeizinhos E nesses papéis aqui a gente tem Verdades e desafios Porque hoje é verdade e desafios só que diferenciado Não vai ser ai Eu quero verdade pra você E aí você vai falar a verdade, não A gente vai sortear e vai dar sorte Assim, pra você tirar uma verdade Vai ter que falar a gente, desculpa Então bora começar o vídeo gente, deixa o like Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Tira a figura das redes sociais Que vão estar passando aqui na tela E o último detalhe Se uma pessoa pegou aqui a verdade E ela não quer responder Como vai fazer? Bom, o Felipe tirou a verdade Ele não quer falar, então um de nós três Vai poder fazer um desafio pra ele E é isso Então bora lá Eu não vou começar porque eu não sou convidada Eu não sou convidada Nossa senhora Qual foi a última vez que você chorou e por que? Eu sei A última vez que eu cheguei Eu quero saber o por que também Eu fiquei curioso Foi a última vez? Não Foi esses dias de nervoso, sei lá É, foi esses dias de nervoso Mas não tinha meu nervoso porque eu tinha muita coisa pra fazer Estresse Estresse Pode tirar uma foto Pode tirar uma foto fazendo de carenta e de story Tira da mão Nossa Vamos Uau Essa é de carenta ela fica uma gata Aqui ele ia ver Faça um malabarismo com três objetos aleatórios Já era Vai fazer com vocês três Faz com três Tipo agente de objeto Tcharam Não vai fazer com vocês Não vai fazer com vocês Ela só foi ter carenta Não Tcharam Tcharam Ainda bem que ela é influencer Aquele meme da sorte É Cante uma música de funk Como se fosse ópera Vou cantar Proposta do meu amigo aqui Eu vou avaliar Tá Me diz seu nome Cidade Soltura Fala cidade que foi Incrível 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 Você virou pra mim? Virou o amor da sua vida Obrigado Boa Crie uma dancinha para a primeira música aparecer no seu tiktok Da meu tiktok A produção vai colocar a música e eu tenho que dançar Vai abrir o tiktok e vai buscar Vem É a primeira É a primeira É a primeira Falta um monte Ué, valeu, 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 valeu E fala que aí foi ótimo Dança igual eu Quero ver todos fazendo a dancinha do piscina É a primeira É a primeira É a primeira Cheira é a piscina do que? De muita Vem quem tá mais fio Vem Olha essa cheirosa Não precisa ter fio Não, não é Calma Eu quero cheirar a sua Calma Tem que ir adaptar Ai, não quero Não é jeito Não é jeito Não é jeito Não é jeito Não, não 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 Eu vou pegar uma pergunta agora Eu tô sentindo falando Fale em espanhol até o final do jogo Nossa Tá bem Tá bem Tá bem Abra ficar quieto, eu vi tero Vai fazer o que? É espanhol, tem que ir espanhol Quem foi a última pessoa que você se apaixonou? Quem foi a primeira pessoa que beijou? Quem foi a primeira pessoa que se apaixonou? Quem foi a primeira pessoa que se apaixonou? Eu fico com o pé todo torto. Sei lá velho, eu sei. Mas é isso? Sai assim agora. Alça uma carta para o jogador. O que? O jogador. O jogador. Mas não está escrito jogador. De juego. É participante. Fala participante. Não é nem em português para eles entenderem essa língua. Fala só para você. Você vai falar do outro participante da roga. Do gay. Do gay. Mas não era espanhol? Nossa, vai vir com a gente. Júlia, por favor. Tu és... Não é nada, Júlia. Canto na poema. Tu és... Tu és... Você consegue. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, 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 uma florzinha... Em minha camisa. Eu fico com o freio. Um, dois, três, dois, três, dois. Ninho, muito lindo. Minha turn... Dozei e Sandy Guilha. Quando foi a última vez que levou um fora de mim, nem quis me beijar esses dias, só que aí eu falei, off E aí, mano, tem noção se não morreu, não lembro, ah, olha o galã, nunca tomou um fora, nunca tomou um fora, meu rosto, não, mas eu sou de camugueiro, já estou estranhito, já estou estranhito, não, ah, não sei, tipo, não lembro, velho, juro, mentira, eu já tomei um fora, sim, sim, não, foi um fora, sim, foi um fora? Sim, foi um fora, da juju, não, mas não foi um fora, tipo um fora, foi agora ou não? Foi tipo, not now, mas, jo, eu tenho, já disse, chutei o balde, chutei o balde, já disse que é um presente que eu acho horrível? Não gosto de nada? Não gosto de nada? Não gosto de nada? Vamos daí? Quantos dias eu já passei sem tomar banho? Três, não é três? Uma semana, só estamos de trabalho, eu acho que tipo, vai, eu estamos hoje, hoje de tarde, eu acho que dois, doze dias, dois, cinco, vá, mocita? É que me eu achei perfeito. Não, não é o seguinte! Sim... Bancada? Sala de aula Classe de aula Classe de aula Classe de aula Da professora Escúcia Na escola Sim, sim Na escola Eu só fiquei com uma sala de aula Pra pegar o apontador assim no chão Mas eu to todo mundo viu Invente um rap Sobre sua situação amorosa Atual S Especialidade Rap Eu tenho que te atacar E você tem que fazer um rap fácil pra Tá bom, melhor Rap Faz o beat Eu não sei O que vocês querem ver? Sangue E aí meu mano Vou falar a minha parada Como que você tá namorando com a namorada Me diz aí a sua situação Seu namoro vai rolar assim ou não? É É Cala a boca Pepe Você é uma lerda Eu vou namorar Tô esperando a hora certa Calma meu parceiro O nome dela é Juju Eu chego mandando Eu lembrei de um urubu Eu falei Eu vou falando aqui Eu falei do uau Você vai namorar Só se eu der o aval Ah, 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 ah Que der o aval Quem é você Olha sua cabeça Parece um ET Ah não Essa versão é só amorosa Tá, calma É Última chance Tá, calma Vou pensar Eu vou falar Eu lembrei da berinjela Nome é Juju E eu tô gostando dela É Eu chego mandando Eu sou E eu não tô no Ivy Ela me deu um selinho na live Eu vou falando aqui E você tá sorrindo Ela não gosta de você Ela só tá te iludindo Não, 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 não Mentira É mentira Tá, acabou? Acabou Ok, acabou Posso voltar a falar português Graças a Deus Não, até o final do jogo O jogo não acabou Acabou sim Quem ganhou? Game over, bebê Quem é essa, papai? Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se não gostou também Deixa o seu like Se gostou, não me deixe Deixa o like também Se inscreve no canal Não se esqueça se não gostou Não se esqueça nas redes sociais, galera Mas é isso Um grande beijo E até o próximo Barro! E aí E aí